Nós vamos jogar aqui com a Marina Silva, provavelmente aqui em live, certo? Pela última vez antes de eu bufar ela com todos os esportes e tomando, né? Como você, como eu mostrei a minha tela aqui principal justamente pra mostrar isso, tá? Testei aqui fazer um Joaquim Barbosa, né? Que é um Sentinela. Michel Temer foi o primeiro que a gente fez, tá? Que eu não gostei muito. Pelo menos essa profissão aqui não é legal, talvez eu possa outra, tá? Vou deixar o Temer 2.0. Então a gente vai jogar com a Marina Silva aqui, certo? Porque na próxima live eu pretendo mostrar pra vocês outros tipos de classe, tá? Dar uma passeada aí nas classes. Principalmente essa aqui, a Rosa Weber, tá? A Rosa Weber, ela é uma assassina, tá? Eu criei duas mãos aqui, né? Duas espadas. Bem bacana, bem rápida, tá? É legal jogar com ela, tá? É bastante interessante. É mais difícil o game por causa que a magia ela facilita muito, cara. Facilita muito nesse jogo aqui. É um jogo de horda, cara. Jogo de horda, ele facilita muito ter um mago, né? Aqui você, no caso do personagem assim, como a Rosa e com o Joaquim Barbosa, eles têm que ter uma recuperação de HP muito alta, tá ligado? No caso dele, que é uma defesa incrivelmente poderosa e no caso dela, esquiva, né? Esquiva poderosa e recuperação de vida poderosa. Então a gente vai na saga dos monolitos. Vou mostrar pra vocês como é que estão os meus equipamentos, tá? Tenho que pegar novos equipamentos aqui pra ela e... É isso. Vamos começar aqui, tá? Se é novo por aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, que é muito importante, tá? Galera que está na Twitch, se puder, migra pro YouTube, tá? Certo? O... O link do canal é só digitar a exclamação YouTube, você vai diretamente para o meu canal, beleza? Ou então você digita teusSM, teus, né? Com Z no final, SM, teus normal, Z, SM, aí você vai encontrar o meu canal no YouTube, beleza? Seguinte, aqui não mudou muita coisa, certo? Os equipamentos aqui não mudou muita coisa, tá certo? Porém, eu vou ter que tirar pelo menos alguma coisa daqui, tá? Talvez... Essa bota e pegar uma bota mais interessante, certo? Ainda tem 12 de forja aqui pra ela, tá? Esse... Essa varinha aqui tá me ajudando bastante, tem muita, muita mana, muita mana mesmo E aumenta bastante o meu dano necrótico Então... Tá ajudando bastante Deixa eu ver se eu tenho uma bota mais interessante aqui Do nível até elevado Pra gente tá dando uma ajeitadinha na forja E dando um upgrade legal Bota experimental da deflexão Ó... 24% do dano no lacaio Três acalas que eu vou estar ao seu redor após o uso da habilidade de travessia Só que eu não tenho travessia Ó... E isso aqui velho Tem 33 de mana Me ajuda Eu preciso de uma bota aqui que seja até mais interessante E essa aqui parece ser interessante, tá? Índice de vida Índice de vida Até agora esse aqui parece ser interessante Vou até separar ela aqui Essa bota... Não... Eu não tenho uma bota mais legalzinha não, velho Certo... A busca da bota Hum... Tudo bem Parece... Que eu vou ter que colocar essa bicha aqui, cara Ela tem 40 de forja Dá pra dar uma... Uma brincada nela aqui Pera aí Resistência a fogo Isso é interessante Mas ela não... Não pode mais aumentar Vitalidade Resistência física Ai... Ai... Pronto... Tia 5 Invocar o golem de ossos não dá Vitalidade É o jeito aumentar a vitalidade Aumentamos lá no limite Certo... 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 Se eu encontrar... Uma bota... Eu troco A bota é interessante Deixa eu tirar... Colocar essa aqui em algum lugar Porque tem espaço Certo... Cara... Vamos sustentar essa daqui Que a gente precisa upar E naquela outra A gente não upa nada Nada, 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 nada É bem complicado Né? Lembrando que... Se você não é inscrito no canal Se inscreve, tá? Ajuda muito Deixa teu like Que ajuda bastante, beleza? A gente estamos fazendo lives Toda... Presta atenção Toda terça Quinta E sábado Beleza? Me segue também nas redes sociais E vamos lá Ó... Aqui eu já morri Tá ligado? Nesses locais aqui Eu morri Morri bonito Tá ligado? Tanto que nem... Nem entra a estabilidade Ó... Perdi foi tudo Tá ligado? Eu acho mais interessante A gente vir pra cá Porque vem a instabilidade Eu posso fazer também a... Esse bagulho aqui, né? Eu posso fazer dois Pelo menos Vamos fazer essa... Essa missão aqui Vai Muito bem Vamos equipar a galera aqui Certo Agora... Não... Preciso de mais ataques... Coisados Interessante Tomo Aumento de dano mágico Resfriar agressores Esquiva No vidente Tem interessante Não... Não... Essa varinha não Vamos fazer o seguinte... Vamos pegar esse aqui Opa... Pra cá Beleza... Acho que ele foi legal, né? Jogando malária Nos joltos Amarela filha Malária Opa... O moleito aqui 42 de mana Opa... O moleito aqui é bom Vaca ali querendo me matar, velho Olha aqui 42 de mana 200% do mana máximo adicionado com prevenção de atordoamento Conjura uma pequena explosão ao sofrer atordoamento 15% mais dois feitiços de raiva Vamos lá Deixa eu ver aqui Não sei o que mais lá, não sei o que mais lá Cara... Esse aqui é muito melhor Né? Legal, mas... O meu é... É... Próprio pra minha classe Vamos lá O que é? Opa... Baratas Olha a barata Pegar a chinela e vai Até lá Curso dos cabelos do meu Eita Curso dos cabelos do meu Curso dos cabelos do meu Eita Carnaval Pegar os cabelos do meu Eita Sai daqui doido Cetro Máscara de fantasma Dano físico absorvido Hum... Não... Essas vestes demoníacas ruim Aumento do dano do lacaio Vamos pegar esse anel E aqui tem um otário E aqui tem um otário Eita Que beleza É só ligado na... No HP Olha... Uma vaca aqui Malária Toma malária em todo mundo Velocidade de ataque de arremesso Duas mãos... Se fosse duas mãos eu pegava Embraçadeira Coroa pra família Não... Hello... Sai daqui Hum... Hum... Hú... O whither predatory Hú... 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 A galera fica muito aí também Se vocês querem mais lives com a Mariailenciva Ou eu posso jogar nas próximas lives mostrando o jogo com os cargas A carta eu tô criando Eu não vou me levar! aqui no forma o anelzão o martelão azul um espadalhão de uma mão só aquela nível 50 Ah, sim. Eu vou pegar aqui, cara. Por quê? Porque vai me dar coisa, estabilidade. Aqui não vai dar mesmo. Se não dá, eu venho pra cá. Não vou perder meu tempo ali, tá ligado? Gente, Pierre. Lembrando que eu já ensinei em live como é o rolê aqui dos mamalitos, tá? Mamalitos. Mano, é bem naquelas fases que tem aquelas paranauicos jogando os barulhos. É o tipo onde está, cara? Você fica jogando esses paranauê aí e tira uma vida desgraçada. A galera tá com medo de ali, cara. Dá muito dano. Eu vou pegar a maior parte dos inimigos que estão aqui. Eu não posso ficar parado, porque ele tá parado. Não vou pegar uma P aqui. Não vou pegar a Lucha. Não dá nem pra olhar o Lucha. Se eu pegar o Lucha, pode ser vermelhinho. E aí O negócio mata nós E aí Esse bagulho aqui ó Mas ainda tem outro Provavelmente lá embaixo Mas tá Acho que por aqui é melhor Dois ídolos aí Que é bom pra colocar E aí E aí E aí Porque o dano que ele dá É o transporte ruim O dano em área E aí Caramba Ai E aí 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 Agora a gente vai pegar os bônus ali E aí 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 a malária a malária os besouros da malária e bora meus aleator fogo neles vamos queimar pneu o sentinela e aí 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 é só mais um completo aqui o bagulho e você vai virar o ponto que você precisa e aí linha mas não amanhecer abissal de uma mão mais nível 75 de prática quase 47 de quase tudo certo destrua a de novo a possibilidade de aparecer em mim, porque é muito alto igual eu, malada tem que não invocar malária, invocar eleito é que eu tô pegando todos esses bichinhos para ver se eu não foge, eu consigo deixar ele quebra, quebra, quebra beleza o que é isso aqui bordão é bosta hein até isso aí não dá não para pegar não pronto agora só um agora eu coloquei resistência contra fogo e não tá me matando aqui e antes meu deus é uma fraqueza grande para o fogo dá um foguinho e a gente faz logo a missão a gente morrer a gente completa o ato eu completo o ato primeiro e depois eu aqui eu vou pegar só mais um bobo e eu já completo esse ato aqui e o 75 podia ficar aqui até ver se atingiu o 75 ou o próximo o 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 assim eu peguei só já o java aqui né top 44 nível é baixo isso aqui é uma cara interessante interessante nível mediano até alto aqui é o nível mais baixo sim eu vou ter que tirar algumas coisas aqui isso aqui é top só que eu não uso né isso aqui chance de aparecer é regeneração de vida e e e felizmente não deu seguinte eu acho que eu vou pegar esse aqui ó cara verdinho verdinho me atraiu só que é 25 então alto não vem pra cá pra cá e não desce pra cá não tem caminho então vamos pra cá é é porque é um anel de conjunto né derrotar 12 ondas mil mil é e e e o e 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 O bagulho aqui amulnerou muito, esse cajado amulnerou cento, altos mil anos de dano. O bagulho aqui tem uma força de veneno e quando você joga assim o bagulho aqui no bagulho aqui no bagulho aqui no bagulho. Nãousiona de descer no bagulho aqui no bagulho aqui no bagulho aqui no bagulho aqui. e aí e aí e eco conquistado esse de ordem é bom porque no instante acaba o xp o bagulho de cima nada de balão o mais seis de força tá olhar o portal que não me dá espaço aqui é a gente tem de conjunto a recompensa do eco não posso perder não deixa eu ver se eu achava outra coisa que parecido mas tem um eco aqui legal de coisa de novo então espada de uma mão espadas raras o bom é que vai fazer a estabilidade aqui pra gente completar esse é um da ui se Deus quiser o oi 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 a malária oi oi ai caramba e de onde tu saiu, mas é leve Cara, eu vou completar esse ato aqui, pra pegar a atenção, mas provavelmente eu vou ficar aqui pelo menos atrás, e eu vou ficar aqui pelo menos até o momento em cima. Provavelmente, eu vou ficar aqui, porque vai ficar mais difícil, conforme eu avançando, é um bom nível significativo para o relíquio. Já posso abrir o portal? Vai, como foi rápido. Olha, esse daqui tem mais difícil, tem os outros que tem mais avançados que dá mais estabilidade, mas mesmo assim, é... é... é assim. Deixa eu abrir o mapa assim. Deixa eu abrir o mapa assim. Deixa eu abrir o mapa assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu abrir o mapa. Deixa eu abrir o mapa. E aí E aí E aí E aí E aí do rabo de pulo complicado muito bem o o o o o o o Achei aqui um bagulho E aí para a galera para pensar e chamando um tigrinho aqui galera e aí e aí parece essas propaganda aqui vai dar dinheiro para cá você não cai não pelo amor de Deus Jesus isso nem aqui deve ter alguma coisa interessante âncora duas mãos caminhos dois dois setor triturador pelo da fênix mental chance de bloc e ficasse bloqueio amuleto não sei o que um bota 2 de sintonia resistência a caos machado não sei o que dano de raio arco com o motor ainda vou fazer uma rosa verde arqueira eu fiz um assassino aqui é duas mãos eu já tenho uma dessa de mão não tá bom eu vou ter precisado pelo menos um ponto aqui para a gente mudar de forma oi 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 eu peguei aqui velho essa dada aqui é interessante 45 de fórdio pode fazer uma build com a caça posteriormente que a regem de vida mas ainda consigo um bagulho melhor não consegui as paradas agora vou entrar no eco tem um monte de coisa aqui tem um raio batom aqui e nós oi 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 e aí e aí e aí e é o nome da carne muito aqui E aí 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 Tchau. É grande, dá, se eu falei. Não sei, é um fragnão que eles vivem. Calma aí, meu filho. Mano, a minha mana não acaba. Não, eles acabavam, tá ligado, né? Ah, tá ligado, tá ligado, tá ligado. É lindo, boa a gente vai morrer aqui. filho de uma égua eu nem vi eu nem vi mano mano ele tirou mil o hb tava cheio eu tenho um ponto né pra gastar um ponto aqui pra gastar nossa velho ele tá doido porrada seca nossa nossa o exército da estraga foi embora não vou me preocupar em zerar os inimigos não tava de boa ali eu tava matando com força eu quero logo que vem tudo vendo eu peguei um bagulho aqui um e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô atào ó aí e 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 aí Ah, show de bola pra mim Então, merda 15 desse cara aqui já Vou pegar o próximo Se trocaria nem XP de direção Ai Deixa eu ver como é que tá aqui Um aqui, outro ali Certo, vou por ali, vou perder muito tempo Então, vamos pegar um atalho por aqui Vem Um atalho por aqui Vou usar essa ponte aqui Vamos usar essa ponte aqui Mora, 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 mora Aqui, ó Ok Vamos lá Uh, então, vamos levar o e-mail Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá e aí o barão colado da fome e aí 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 né e aí assim e aí e aí e aí aí Não, 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 não Caralho E quando eu penso em um cara Vai Vamos, vamos, vamos Vá, vem Morro da Shopee Morro da Shopee Ai, ai Só mais um agora Não, 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 não Não, 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 não o 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